Bom galera, vocês vão observar o manejo na tosa, mas o que eu quero mostrar não é isso, nem isso e nem isso aqui, não é isso que eu quero mostrar. Bom galera, vocês já dão para ver que parece uma ovelhinha, por exemplo, eu vou dar uma viradazinha aqui, mais para o lado de cá, para vocês verem, olha para aqui, olha como solta, parecendo uma ovelhinha. Bom galera, vocês devem estar se perguntando, um cão desse eu rejeito tosar, mas a minha consciência não ia me deixar em paz, por quê? Porque esse cão precisa de ajuda e esse tutor também precisa de ajuda, primeiro esse cão foi um cão que fugiu do domicílio, passou vários meses desaparecido e quando apareceu aqui na tosa, desse jeito, tentou morder a tosadora aqui de diversas formas e aí foram que me chamaram no consultório, né, como eu sou médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano com vocês aqui do canal, já sabe, mas vocês que estão chegando aqui agora no canal, é bom saber e ter essa informação. O que eu quero mostrar? Olha como está o estado desse cão, olha, quando toca na orelha ou qualquer parte do corpo desse animal, é uma sensibilidade e tanta. O animal, ele está com o corpo todo enrejecido, todo, de certa forma bem difícil. Eu coloquei a focinheira, obviamente, para dar uma segurança maior ao profissional que está trabalhando com o cão e não trazer também motivo de lesionar o cão. Vocês vão ver na prática como nós resolvemos um problema de agressividade na tosa, que isso é uma grande queixa dos tutores e a agressividade é o que tem afastado muitos cães agressivos da tosa. Então, acompanhe, você que é tosador, você que trabalha com o pet, eu acho muito importante essa informação. Voltar a repetir, não é o estado deplorável do cachorro, é o estado de agressividade do cachorro e como nós vamos resolver. Então, galera, é isso aí, é um cão que está aqui. Está dando muito trabalho aqui na tosa. E a gente vai conseguindo conter. Observe que minha mão está totalmente relaxada aqui em cima. Olha como está a sensibilidade desse cão. Entende? Observe que não é brincadeira. Aí vocês dizem, eu não pego um cão desse. Mas se você não pegar e fazer, esse bichinho vai chegar em um lugar e quem sabe como é que esse animal vai ser conduzido. Quando eu peguei firme, eu já relaxei a mão aqui. Galera, você que está em casa, essa parte é uma das partes mais importantes. Porque você precisa realmente conter o animal, obviamente, para a segurança da pessoa. Porque não tem como você treinar esse cão, mas tem como você já fazer a associação. Pode que minha mão já não aperta mais. Pode puxar ele. Porque não tem como. E outra coisa, galera. Eu poderia sedar esse cão. Mas sedar um animal desse se torna muito mais perigoso. Porque a gente sabe que a sedação promove depressão, tanto cardio como respiratória. Vamos lá? Eu continuo aqui segurando de forma firme. Essa cão aqui não está promovendo dor no animal. Isso é bom para você ir de casa. Está entendendo? Olha, minha mão já relaxou aqui. Rapaziada, a mão está frouxa. Só o cachorro está entendendo que esse comportamento que eu preciso, é o comportamento dele. A mão já está totalmente relaxada. Entende? E o cão aprende rápido isso na mesa. É? Lógico que eu preciso passar segurança para a jogadora. Eu que estou segurando. Você que está em casa, fica observando. Será que está apertando, enforcando o cachorro? Não. A mão só está aqui, só apoiando. Sério. À medida que ele travou, eu travo em cima também. Ele trouxe o comportamento para onde eu quero? Destravei. É isso aqui que é muito importante. O cão aprende na mesa gritosa como deve se comportar sem gritar o cachorro. Observe que eu não estou gritando. Não estou fazendo nenhum tipo de promoção de dor no cachorro. E, ao mesmo tempo, o cachorro vai aprendendo a se comportar na tosa. Olha aí. Mostra aqui. Aí, olha pessoal. Olha o que é que é a minha mão totalmente solta. É isso que eu quero falar. O cachorro vai aprendendo a se comportar na tosa. Isso é muito importante, você que trabalha com o cão, que muitas vezes você dá uma pressão muito forte no cachorro. E essa pressão vai trazer um desconforto emocional e físico para o animal. Entende? Cedar o animal desse e eu não cedo. Não tem necessidade de eu cedar o animal desse. Desde quando eu já estou ensinando ele aqui todo o processo. Isso aí, galera. Galera, quando terminar aqui, eu mostro para vocês o vídeo completo. Olá, galera. Vocês acompanharam o Billy lá na tosa, né? Aí, o que é que acontece? A doutora gostou tanto da intervenção que resolveu fazer uma consulta com o Billy. Pronto. O doutor Z saiu da condição de auxiliar de tosador e assumindo já aqui o consultório. Olha, gente. Vocês podem estar em casa se perguntando o seguinte. Ah, doutor. É o Billy, um cão todo embolado. Gente, a gente que é especialista em comportamento animal, quando a gente vê um caso desse, a gente simplesmente abraça, acolhe. Isso faz parte do profissional que é especialista dentro daquilo que ele vê. Certo? O Billy, eu vou ouvir aqui algum depoimento da doutora e fique ligado no que vai ser revelado desse carinha que está aqui do seu lado. Pois não, é? Me fala um pouco do Billy aqui. Como foi que o Billy veio parar aqui com a gente? Como foi isso? Então, Billy, desde que eu não cheguei... Eu vou tirar essa porcinha, entendeu? Desde que Billy foi tosado pela primeira vez, que ele sente um certo incômodo na retirada dos pelos já durante a tosagem. Então, a gente tinha dado alguns casos de levar ele para lugares para poder tosar e as pessoas recusaram, porque ele acabava mordendo e ficava muito estressado. Só que nessa última vez, há mais ou menos uns, quase um mês atrás, em cima da nossa casa tem uma serraria. e aí, nesse escape dele, que ele passa pelo portão também e de abrir os meninos descerem para poder abrir a porta, ele acabou escapando. A gente trabalhando, quando chegou, procura aquela agonia e aí ele ficou aí pela rua, esse mocinho, quase um mês. A gente já estava triste, arrasada já, achando que ele não ia aparecer mais. E como a gente sempre caminha com ele pela rua lá, o pessoal já conhece. Aí, acabou encontrando ele, levando lá para a gente. E aí, a gente ligou para esse pet shop específico que é próximo da nossa casa para tentar trazer ele agora pela primeira vez para fazer a tosa. Tanto que, tanto eu e minha mãe fizemos um vídeo para as meninas da recepção, mostrando, explicando a situação, porque a gente ficou pensando, né, se trouxesse ele desse jeito, sem falar nada, o pessoal achava até que o cachorro era mal tratado, porque a gente não tinha certo cuidado com ele. É isso, pessoal. Eu falei lá no vídeo, não é realmente? Normalmente foi um cachorro que estava em fuga, mas era um cachorro domiciliado, bastante amado, mas que já traz esse trauma e agressividade no pet shop, na tosa. Eu sou agora o padrinho de Billy. Gente, essa aqui, só ontem, hoje é 28 de maio. Esse vídeo vai estar indo para o nosso canal, lá é o DRZ, Adestramento de Comportamento, como você já conhece aqui no canal. E tudo que rola, comportamento, tanto que faz ser comportamento de ser humano, quanto de animal, eu me interesso e me apaixono assim. O Billy já mostrou lá embaixo que morre, os relatos da doutora aqui já viu, que ele já foi muito rejeitado no pet shop, mas o que eu quero não é mostrar aqui o que aqui é a clínica, o pet shop aqui é a zona, é isso, não. Eu quero mostrar que esses animais precisam ser acolhidos e quando a intervenção é feita de forma correta, a gente tem essa resposta aqui, maravilhosa desses animais, eles se envolvem com a gente. Agora, gente, não basta só a molha. Deixa eu explicar isso de forma bem legal, que muita gente fica pensando, ah, eu dou tanto amor ao meu cachorro e o meu cachorrinho só quer morder. Não é amor, não, gente. É vocês saberem como fazer o manejo de forma correta. E, assim, e se você faz o manejo de forma correta, você tem um tom feliz e feliz toda a vida. Eu vou escutar aqui o Billy, que faz parte da consulta, que o Billy está em consulta. Coração bonito. E o Billy morde, viu, galera? Morde, morde mesmo. Tem algumas cenas que eu não estou postando aqui no vídeo, porque realmente é muita agressividade e eu acho que não é o foco do nosso canal. O foco do nosso canal é outro. É resolver o problema e também não está mostrando tanta agressividade. Mas, para eu falar que o animal morde, eu acredito que a galera de casa já está atenta, né? Os todos estão aqui do meu lado e eu já chequei tudo e dividi. Bom, o Billyzinho está aqui, né? O que é que acontece? O Billy agora vai passar por uma expressão mais apurada dentro daquilo que a gente chama de medicina veterinária. O Billy estava comigo na foto e durante a foto já estava examinando o Billy, obviamente, né? já aperi alguns parâmetros do Billy. Eu vejo que o Billy tem um problemazinho de pedro normal para aquele pedro todo que estava lá. E aí nós vamos também chegar aqui e fazer, já orientar o tutor que deve-se fazer um hemograma, porque através do hemograma a gente vamos ver as células de defesa desse irmão para ver como é que está. É aquele hemograma que vem, o leucograma, o leucograma, e dali a gente vai ter um parâmetro de como é que está a saúde do Billy. Por quê, pessoal? Tem mais alguma coisa para apresentar? Não, não é assim mesmo. Não, assim, ressaltar a importância de que a pessoa tenha a empatia, né, de olhar do outro lado, porque graças a Deus aqui fomos bem acolhidos com essa relação. Isso foi o mesmo que ocorreu em outros lugares, entendeu? Porque às vezes a gente fica meio desesperada, a minha mãe mesmo foi muito triste andar para ele nesse jeito. Então, assim, a gente ficou com medo, já pensou se ninguém consegue tosar. Até a gente tentou fazer. Deu banho em casa, mas não conseguia, entendeu? Porque a gente teve que procurar um profissional. Então é mais deixar essa mensagem mesmo, né? Obrigado. E de gratidão também. Obrigado. A maior gratidão, sabe qual é o melhor pagamento? É hereder esse animal feliz. E vocês também. Eu sempre digo aqui no canal o seguinte, gente, não adianta a gente tratar só do bem-estar dos animais e esquecer do bem-estar das pessoas. Saúde, Billy. E esquecer do bem-estar das pessoas. Eu sempre digo isso. Bem-estar para os pet e bem-estar para as pessoas. Bom, eu acredito que é isso aqui. A mensagem foi passada, né? O Billy está aqui. Livre já daquela pulseira. Né, Billy? Dá aqui um tchau para a galera lá em casa. Eu sou o Billy, cara de mal. Gente, ainda vai fazer essa carinha aqui, viu? Eu tirei o Billy da tosa agora só para fazer aqui a consultazinha. Mas o Billy vai fazer tudo direitinho. É isso aí. O cachorro que estava querendo acabar com o mundo. Mas, galera, deixa eu dizer uma coisa bem importante aí para vocês. O Billy, os tutores, estava com receio de ninguém aceitar o Billy. E olha, o Billy está sendo estrela. É isso aí, galera. Até os próximos vídeos e até lá. Um forte abraço do Dr. Z e do Billy. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.